A mãe que era gente, aquele que foi criado com o pai que era ateu, se nos nossos pais, se tornou ateu, viajou o mundo, conheceu o mundo, estudou, trabalhou, ganhou dinheiro, o que foi criado com a mãe, se tornou pastor de igreja, o tempo passou, aquele irmão que foi criado com o pai, voltou para a cidade de Orixia, e quando chegou na cidade, ele voltou no teatro, e todo mundo sabia que o teatro da cidade, era do irmão do pastor, e os dois irmãos se tornaram, e o pastor olhou para o irmão e disse assim, eu gostaria que você fosse na minha igreja, Aí o irmão disse assim, eu vou, com algumas condições, que depois que eu for na sua igreja, você vai no meu teatro, fazer uma visita, e fecharam o negócio, e no dia combinado com o irmão todo no teatro, e na igreja do pastor, ele chegou antes que o culto começasse, havia uns irmãos correndo para lá, arrumando os bancos, correndo a igreja, aquela correria toda, e o culto começou, e o pastor chegou, o culto já tinha começado, correndo, o cabelo todo, arrumava a gravata, e de repente, chegou a hora da pregação, o pastor apresentou o domingo, o melhor do irmão, e começou a pregar, e quando terminou de pregar, o pastor venceu lá, cumprimentou o irmão, e disse assim, que privilégio, ter você conosco nesta noite, e aí gostou, gostei, agora é a sua vez, no meu teatro, chegou o dia do pastor, e no teatro do irmão, e quando ele chegou no teatro, o irmão já estava, tudo muito organizado, tudo muito novo, as luzes, o ar-condicionado, a recepção, alguém foi nos caído no carro, nós estávamos ansiosos, e a sua visita, e de repente, começou o espetáculo, crianças, não agar, ninguém mexia no celular, todo mundo em silêncio, cada passo, pelo adequado, e ele ficou olhando para tudo aquilo, ficou abismado, da organização, da limpeza, das pessoas, e quando terminou o espetáculo, aquele irmão, dono do teatro, veio o abraçou, e o irmão disse assim, que é bom, tem você, conosco, levou ele até o camarim, disse que lá tinha uma janta a colocar, jantar, moça, jantar, e quando terminou de jantar, ele pediu que alguém conduzisse o pastor até o carro, e conduziu o pastor até o carro, e o pastor foi embora, e bateu na cabeça, nossa, que educação, que presa limpa, passava uma semana, ele se encontrou com o irmão de novo, e disse, não tem uma coisa batendo na minha cabeça, eu achei tão lindo o seu pecado, eu achei tão linda a organização, muito perfeita, aí o irmão olhou e disse, e eu também tinha algo para dizer para você, que falta de organização, todo mundo na sua igreja fala o mesmo peito, todo mundo anda, sai, vai e pede água, todo mundo mexe no telefone, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, eu pede água, tudo o que eu faço aqui é mentira, é uma assinação, mas você pega a verdade, você fala a verdade, então muda para aqui de hoje, começa a organizar, começa a chegar no horário, começa a chegar no, e fechamos a atenção, eu não vim aqui te corrigir, mas eu vim dizer para você, nós viemos para estar um culto, como evitar o ser do nosso, como que nós queremos ganhar armas para o reino de Deus, porque aonde que o mundo lê a Bíblia, nas nossas postas, as pessoas querem ser o que eu e você é, as pessoas olham para mim e para você, e vê Deus nas nossas vidas, sim ou não? Agora, deixa eu perguntar, eu termino aqui, você consegue ver Deus na sua vida? Se você pudesse sentar ao lado de Deus nesta noite e perguntar para Ele, Deus, o que o senhor acha de mim? Como que eu estou me convocando diante do Senhor? Como que eu vou me apresentar diante de ti naquele dia? Ou eu vou me apresentar naquele dia? Posso ver com as mãos vazias. Eu vou me apresentar de ti naquele dia, eu vou me apresentar de ti naquele dia, eu vou me apresentar de ti naquele dia, eu vou te 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 apresentar de ti naquele dia, eu